Olha só, quase 90 anos após o direito ao voto feminino, o Brasil ainda está entre os piores do mundo em participação de mulheres em cargos eletivos. O Brasil, sabemos, é um dos piores países em termos de representatividade política feminina, ocupando aí o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres, segundo a ONU e a União Interparlamentar. Na Assembleia Legislativa da Paraíba, as mulheres ocupam 16,7% das vagas legislativas, ou seja, dos 36 deputados, só seis são ocupados por mulheres. E hoje, no programa, vamos entrevistar elas duas que representam a mulher paraibana, duas mulheres de fibra, maravilhosas, guerreiras, empoderadas. Deputada Camila Toscano e deputada Estela Bezerra, sejam muito bem-vindas. Prazer, Priscila, estar aqui com você, com a deputada Estela, tratar um pouco sobre a mulher, sobre a participação dela, a nossa representatividade. Eu e Estela somos reeleitas, né? Estela, já estamos no segundo mandato. Então, a gente já tem aí uma bagagem boa para falar sobre tudo que passamos, sobre tudo que a mulher passa nesse mundo e nesse universo político. Saudação também, Priscila, saudação. Deputada Camila, todos vocês que estão nos assistindo, é um prazer imenso participar do programa, principalmente numa pauta como essa, no mês de março. Notadamente, existem duas áreas onde nós, mulheres, ainda somos muito subrepresentadas e sofremos muitas ameaças. Uma é a violência contra a mulher. A deputada Camila esteve na legislatura anterior, na frente da Comissão dos Direitos das Mulheres, e acompanhou muito bem as políticas que nós estamos buscando desenvolver para combater esse fenômeno. E a outra é o lugar onde nós estamos. Priscila comenta que nós temos aqui 16,17% de ocupação. Essa é, na história da Politana Paraíba, a maior ocupação que as mulheres já tiveram no parlamento. E, durante o programa, a gente vai falando um pouco dos obstáculos que nós encontramos na vida política e para acessar a vida política. Isso mesmo, deputadas. Então, vamos começar, né? Conta para a gente, se apresente, né? Quem é Camila Toscano? Quem é Estela Bezerra? E como se descobriu no ambiente da política? Queremos saber. Eu comecei cedo na vida política, né? Eu sou filha de funcionários públicos, estudei em escola pública, andava em transporte público, morei em João Pessoa, em habitação que foi feita através de políticas públicas de habitação, antes pelo Banco Nacional de Habitação, e nesses lugares não tinha praça, não tinha calçamento, não tinha transporte público. Então, logo cedo, eu me vi como um sujeito reivindicadora de direitos, de direitos sociais. Na adolescência, reivindiquei por cultura, meia entrada, estava naquela mobilização do final da década de 80, onde a estudantada estava muito forte, tanto nos direitos estudantis, mas principalmente no direito à abertura política no nosso país. Então, participei de movimentos importantes, como o movimento sanitarista, encontro na universidade com o feminismo, e aí eu entendo, o feminismo me deu a janela de compreensão das discriminações que eu sofria, mesmo estando na frente de várias lutas, para as mulheres ainda era muito difícil, nós mulheres sempre sofremos muito preconceito, preconceito de toda a ordem, e foi a bandeira do direito das mulheres, da igualdade, eu junto com os direitos sociais, que são direitos humanos, que são direitos fundamentais, a bandeira da igualdade de gênero. E começo a atuar dentro do campo dos movimentos sociais, como feminista, formular políticas públicas, e, na sequência, quando o então prefeito Ricardo Coutinho assumiu a primeira administração que abraçava muitas bandeiras que vinham dos movimentos sociais, eu tive a oportunidade de ser indicada pelo movimento de mulheres como coordenadora de políticas para as mulheres. Então, o primeiro mecanismo de atenção às mulheres vítimas de violência que esteve aqui na Paraíba, eu tive a oportunidade de contribuir com a sua implementação, com a sua execução. Fui secretária de Transparência Pública, secretária de Planejamento, aprendi muito da administração pública, e aí, em 2012, entrei, em 2009, no partido, em 2012, fui identificada como uma pessoa que conhecia os problemas da cidade e tinha capacidade de dialogar com vários setores, porque tinha passado por vários espaços da administração pública, concorri a ser prefeita de João Pessoa, não obtive êxito, mas obtive uma aprovação popular que me permitiu ser deputada em 2014 e reconduzi o mandato com crescente de votos, eu tive votos em 2014, fui a mais votada em João Pessoa, e em 2018, eu fui a quinta mais votada no estado da Paraíba. Então, esse é um caminho que eu venho construindo conjuntamente com uma bandeira socialista, que, dentre outras pautas, tem como primordial a igualdade de gênero, de raça e etnia, e o respeito à diversidade por questões de orientação sexual. Agora a votada, Camila! É interessante você fazer uma entrevista comigo e com a Estela, porque nós somos bem diferentes, né, Estela, nesse ponto? A história da Estela diverge completamente na minha. Eu não entrei de imediato na política desde o começo, eu era advogada, advoguei por 11 anos, tive meus filhos, enfim, estava na advogacia, só que eu tenho os meus pais políticos, meu pai faleceu ano passado, mas meu pai passou 40 anos como político. Ele foi prefeito de Guarabira por três mandatos, foi deputado nesta casa por cinco mandatos consecutivos, e minha mãe foi deputada por um mandato e prefeita também. Então, apesar de eu não me envolver na política desde cedo, eu acompanhava sempre ele, sempre estava presente, sobretudo na cidade de Guarabira, participando das campanhas, participando com a juventude de Guarabira, só que passava a campanha, eu voltava para o meu mundo, eu voltava para a minha advocacia, eu voltava para o meu escritório, ia trabalhar, mas sempre gostei, sempre gostei de estar na política, sempre gostei de me envolver, sempre ali presente, então você acaba conhecendo o mundo, o universo, e no meu caso é impossível. Quando meu pai entrou, eu tinha dois anos de idade, então eu não tinha, não existe, a minha vida não existe sem estar a política, sem Camila estar dentro da política, acompanhando no começo do meu pai. Enfim, em 2014, minha mãe teoricamente iria para a reeleição, mas aí para uma questão política partidária, ela estava num partido que não acompanhava mais, precisava ser de um novo candidato, de uma nova candidatura, para aquela nossa região ali do Brejo, para o grupo político que estava aí há mais de quase 40 anos, fazendo a sua campanha, e garantindo, vamos dizer assim, a sua cadeira política de representatividade na Assembleia Legislativa. O grupo que eu falo, o Brejo da Paraíba, essa cadeira, a gente fala que nós somos, na verdade, deputados de todo o Estado, mas há regionalização, indiscutivelmente, dificilmente você tem um deputado que tenha uma votação boa em todas as cidades, nós temos essa regionalização, e eu venho representando nessa região do Brejo, então em 2014, com essa divergência político-partidária, minha mãe não sendo mais candidata, o nosso grupo precisava de uma candidatura, e aí eles entenderam, e surgiu a ideia de eu ser candidata, mantinha o espaço feminino na Assembleia Legislativa, mantinha esse espaço, e aí vinha com a minha juventude, se você considerar sete anos atrás, eu era realmente uma menina, e aí você tem a juventude aliado ao lado de ter a mulher e de continuar o espaço do nosso Brejo na Assembleia, e aí assim fui candidata, em 2014, eleita, com mais de 30 mil votos, e cheguei na Assembleia com uma dificuldade muito grande, vamos assim dizer, de conseguir garantir o meu respeito, eu tinha o espaço dado pelo povo da Paraíba, mas eu precisava do respeito, do respeito dos próprios colegas, a Estela sabe disso, e o respeito dos jornalistas, e o respeito de todos, e aí passei a fazer um trabalho muito grande para tirar essa imagem de que eu era uma menina, filha dezenove, e que estava ali por conta disso, e aí fui fazendo um trabalho grande, sobretudo na defesa da mulher, porque quando entrei na Assembleia, eu entendi a importância de ser mulher, de trabalhar pela mulher, de olhar com o olhar diferenciado para a legislatura feminina, no sentido de que, se a gente não trabalhar enquanto mulher, ou pelas mulheres paraibanas, dificilmente um homem vai trabalhar, então isso caiu muito em cima de mim, essa responsabilidade, esse pensamento, de que, de certa forma, o feminismo, a gente tem que olhar diferenciado, a gente tem que ter essa matéria, muito embora a gente trabalhe com todas as matérias, claro, mas tinha esse olhar, e aí fui fazendo um trabalho forte da Assembleia para vincular a esse trabalho, o meu nome, fui ganhando, vamos dizer assim, o meu espaço, deixando um pouco de ser filha do meu pai, não porque queria, mas por uma necessidade, mas o orgulho imenso do meu pai, meu pai morreu com uma história linda e uma história política linda, e aí, quando foi em 2018, fui candidata à reeleição e fui reeleita, de novo, com mais de 30 mil votos, e estou continuando esse trabalho da Assembleia Legislativa, acompanhando as mudanças que a gente vai tendo, hoje, tendo muito mais consciência da nossa responsabilidade, da importância do nosso trabalho, do quanto a gente pode mudar a vida das pessoas, sobretudo das mulheres paraibanas, e da responsabilidade que temos em ser tão poucos, hoje nós somos seis, a deputada Jânia tomou posse agora em definitivo, mas no universo de 30 homens é muito pouco ainda a representação feminina, então a história completamente, por isso que eu digo, você falar comigo e falar com a Estela são histórias completamente antagônicas, mas que terminam pensando e trazendo uma representatividade bacana para as mulheres paraibanas dentro do nosso parlamento. Se juntando mesmo, as duas sempre muito inseridas no âmbito da política, deputadas, sabemos que a política é historicamente um ambiente majoritariamente masculino, sabemos disso, as mulheres são prejudicadas por essa lógica? Muito. Eu acho que, na verdade, quando a deputada Camila fala um pouco da trajetória dela, muitas vezes as pessoas discriminam as mulheres que adentram a política pelo vínculo familiar. Na verdade, isso não acontece na Paraíba e em grande parte do país só com as mulheres. existe uma parte da política, uma parte da representação política que advém desses vínculos familiares. Nem todo mundo tem vocação. Às vezes você vê claramente quem vem de uma família e tem vocação para a política e quem vem de uma família e ocupa um cargo por uma questão estratégica, mas não tem vocação para a política. Nós temos várias deficiências de representação. A minha trajetória é a trajetória de uma cidadã comum que vivenciou várias ausências de políticas públicas e compreende que o Estado precisa responder por elas. Esse perfil da população passa de 80%. Esses 80% não estão representados na política. Então, quando a política se monta, ela não se monta só para homens, ela se monta para o poder hegemônico. Ela não está para quem vem da periferia. Então, termina que a política é extremamente diferente para as mulheres. A deputada Camila diz que nós somos seis. Nós sentimos dificuldades de termos a nossa fala reconhecida, ter o nosso espaço de expressão das nossas ideias cerceado. As mulheres são interrompidas, vocês que são da comunicação sabem muito bem disso. Quantas vezes a gente está no começo de um pensamento e imediatamente algum colega se sente à vontade ou de nos interpelar para perguntar ou de nos interpelar para dizer a mesma coisa que nós estamos dizendo. Esse é um aspecto quase pitoresco dos obstáculos da política. Mas os obstáculos reais da política advêm não só da não legitimidade da fala. As mulheres que adentram na política geralmente têm uma habilidade de fala, mas advêm da carga dupla de trabalho. As mulheres saem para a vida pública, mas a vida doméstica nos acompanham. São as mulheres que acompanham a gente escolar, são as mulheres que garantem o alimento dentro de casa, são as mulheres que vão atrás da manutenção dos equipamentos que não estiverem funcionando. Então, toda a vida reprodutiva está na agenda das mulheres e concorrem com o mesmo espaço de reflexão, de trabalho e de labuta. Então, é muito comum você colocar... Tinha até uma propaganda que mostrava claramente isso. você coloca um homem e uma mulher no início de uma corrida para chegar na linha final. No meio do caminho bota uma criança no colo da mulher, bota uma panela no colo da mulher, bota as várias coisas que a mulher carrega e veja quem é que chega primeiro na linha final, quem é que está com menos obstáculo para chegar na linha final. Agora, faça isso mesmo com uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher lésbica e você vai ver que cada um desses fatores vão se tornando obstáculos nas condições que nós temos de ocupar a vida pública com a mesma capacidade de igualdade. Então, o espaço da política e o espaço da representação dentro das instituições ainda é um espaço extremamente severo. Quando a gente está falando do parlamento, eu acho que o parlamento ainda é um dos melhores onde nós temos. Você deve ter acompanhado a situação de Isapena. Isapena é uma deputada como eu e a deputada Camila que em São Paulo foi assediada, um deputado se sentiu à vontade de quando ela estava na mesa falando chegar, encostar o corpo nela e alisar a lateral dela e alisar os seios dela. Ela ligou a bebida, né? É. Ele apresentou na comissão de ética que ele gosta muito de abraçar e várias fotos abraçando colegas parlamentares. nenhuma delas era de trás, abraço é de frente, era de trás, ele não estava e nem alisando a lateral nem os órgãos sexuais nem as áreas erógenas dos colegas de trabalho dele. Então, assim, nós realmente vivemos num mundo que é muito feroz para as mulheres. Eu vou falar só isso para a Camila ter oportunidade de também discorrer sobre o assunto, mas eu lembro muito bem que quando, na minha época de adolescente, de juventude, eu andando de ônibus, muitas vezes eu vestia calça, vestia blusa como essa que estou usando com muito prazer, que é a blusa de Paulo Freire, patrono da nossa educação, Camila, que esse ano está completando uma celebração de um século de sua existência, e eu me fantasiava, eu me disfarçava, porque para mim era desvantajoso se alguém à distância 10 horas da noite quando eu vinha do treino, 9 horas da noite quando eu voltava do treino, percebesse que eu era mulher, porque além de ser uma possível vítima de qualquer tipo de roubo, naquela época eu não tinha celular, eu não corria esse risco que os adolescentes hoje correm, mas eu corria o risco grande de ser violentada, de ser estuprada, então, o crime sexual, o crime, o abuso, o crime sexual, a violência, o estupro, ele acontece 98% dirigido às mulheres, então, isso é uma das maiores vulnerabilidades que nós temos e isso, nenhuma mulher está livre disso, nenhuma deputada estadual de São Paulo ou a deputada federal que na época foi agredida pelo atual presidente da República que disse que só não a estuprava porque ela não achava ela bonita, é quase essa situação que nós passamos, então, não é fácil ser mulher e ocupar espaços de poder. Na verdade, Estela, vou complementar um pouco, quando você fala do meu caso, que é uma história completamente diferente como eu disse, não me ofende, vamos assim dizer, dizer que venho do meu pai, que meu pai era político e minha mãe era político, como tantos advogados têm seus filhos, tantos médicos, porque, na verdade, não adianta você, como você disse certo, não adianta você ter um sobrevimento nome se as pessoas não querem, quem escolhe é o povo, então o povo que vai fazer esse julgamento, se você vai ou não, e mais do que isso, no meu caso agora, que já estou reeleita, eu já tive um julgamento posterior a isso, então, para mim, não pesa em nada, pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de dizer quem são os meus pais, porque eles fizeram história na política da nossa Paraíba, minha mãe ainda atua, ainda é ativa, não política, mas em Guarabira ela está sempre lá. Quanto à nossa representação, a gente sofre de todos os aspectos, Estela fala de um lado, aí eu também posso falar de outro lado, quando entrei, por ser mulher e por ser nova, e aí todo mundo acha, a gente tem isso, além de querer o nosso espaço de falar, de querer ser respeitada, há um grande obstáculo, que é a credibilidade também, entende? A gente é pré-julgada, há um pré-conceito com as mulheres, de que ela vai falar, mas ela vai tratar de política, mas será que ela sabe falar? O que ela fala tem lógica, tem nexo, a gente pode entender o que ela está falando, não só entender, mas acreditar no que ela está dizendo, ela vai dizer besteira, ela vai dizer coisa certa, ela vai dizer coisa com nexo, e aí quando você começa, no nosso caso, a debater política, que você fala, obviamente, nós dois somos deputadas, que atuantes, falantes, que a gente tem muitos projetos, que a gente debate, que a gente tem os nossos pensamentos, e aí você começa a olhar para você e dizer, o que ela fala tem nexo, ela não fala bobagem, vamos assim dizer, então é esse preconceito que a gente sofre também muito disso, todas nós mulheres, você também como jornalista, Priscila, a gente tem que estar todo o tempo comprovando a nossa capacidade de estar ali, eu estou ali, eu tenho condições de estar ali, eu tenho lógica de pensamento, eu não tenho lógica no que eu digo, eu sou boa naquilo que eu faço, eu consigo estar ali inserida, então a gente está todos os dias comprovando e tendo que comprovar a nossa capacidade, e aí a partir do momento que você tem uma sub-representação, vamos assim dizer, das mulheres no parlamento, seja na nossa Assembleia, seja nas câmaras municipais, exigir câmara municipal que não tem mulher, tem cidades que não tem, até no próprio executivo, quando não prefeita, não vice, mas não tem uma secretária mulher, não tem participação feminina, a população é que sofre, a população é que perde, porque como eu disse aqui no começo, quem vai representar melhor a mulher do que a própria mulher? Quem vai fazer uma lei pensando nos benefícios da mulher se não for a própria mulher? É como a Estela diz, eu estou aqui enquanto parlamentar, eu estou trabalhando, passamos aqui amanhã numa sessão, agora estamos de forma remota, mas pense na Assembleia, a gente vai para a Assembleia de manhã, sai da Assembleia uma, duas horas da tarde, mas tem, no meu caso, dois filhos em casa, tem uma casa para organizar, tem toda a estrutura para montar para eles, para que eles não sintam ausência, viajamos muito, agora a pandemia está diminuindo, mas normalmente viajo duas, três vezes por semana para várias cidades do nosso estado, para participar de várias outras atividades, enfim, então você some tudo isso que a Estela falou, você ter uma casa, você ter filhos, você ter que organizar tudo isso e organizar a estrutura, enquanto se você pegar os colegas deputados nossos, eles são só deputados, eles são deputados, dedicados exclusivamente à sua atividade, mas chega em casa, já está lá com seus filhos organizados, é só dar um beijo, é só colocar no máximo que faz a Nacão, ou deixar no colégio e volta, mas as tarefas não são com ele, mas os problemas domésticos não são com ele, se você tem um funcionário, ele não resolve, enfim, o peso é muito maior em todos nós, e o que eu falo... E a mulher ainda lembra, né, Camilo, tem que pegar as crianças da escola, é, lembra de tudo, e ainda pergunta, onde foi que eu deixei minha carteira, onde foi que eu deixei meu óculos, e a gente ainda tem que dar conta disso, ainda tem que dar, mas já tem companheiros, tem companheiros mais evoluídos já, graças a Deus, graças a Deus, mas nunca, por mais evoluído que seja, nunca vai chegar ao nível que a gente tem de sobrecarga, vamos dizer, sobrecarga de tudo, de todas as atividades, então nunca, nunca vai existir essa igualdade realmente, então a gente precisa ganhar cada vez mais espaço, e ganhar cada vez mais respeito, para que a gente possa, enquanto parlamentar, até de certa forma, facilitar a vida das mulheres através da legulação, então a ausência de parlamentares, seja aqui no parlamento, no parlamento mirim, seja na Câmara, aqui no Senado, enfim, na política, ela leva a uma dificuldade, nos assentos, da vida das mulheres, elas não são representadas, elas não são olhadas, como deveriam, pelo poder público. Ok, muito bem, deputadas, uma verdadeira aula, viu minha gente, uma verdadeira aula, e nossa luta continua, e será sempre diária, né, vamos fazer o seguinte, a gente volta já, para conversar sobre esse papo, maravilhoso e super importante, mais um intervalo rapidinho, para tomar uma água, tomar um café, e a gente volta já. Música